Fala, galera! Professor Fred Cortes. A Itália é o berço do renascimento. Vamos relembrar por quê? A Itália tinha uma forte atuação dos mecenas, que era aquela galera que financiava os artistas. Encontrava-se nas cidades italianas boa parte das obras produzidas durante a Antiguidade Clássica. E justamente essas cidades italianas representavam as principais cidades da Europa em função do intenso comércio. Então, graças a essas características, a Itália lança na frente.